Vocês sabem quais são os três maiores gastos, as três maiores despesas que nós temos na nossa vida? A casa própria, educação dos filhos, que é o que a gente vai falar hoje, né, no planejamento financeiro, e velhice. Em japonês a gente chama esses eventos de Raifu Iben. São três planilhas, na verdade. A primeira é a planilha de planejamento financeiro, é a planilha de fluxo de caixa pessoal e balanço patrimonial. Raifu Iben to Hyo, planejamento financeiro do Raifu Iben, as eventualidades que tem na sua vida. O segundo é Kiasho Furou Hyo, e o terceiro é Kojin Baran Sushi. Vocês sabem quais são os três maiores gastos, as três maiores despesas que nós temos na nossa vida? A casa própria, educação dos filhos, que é o que a gente vai falar hoje, né, no planejamento financeiro, e velhice. Velhice a gente vai abordar em outras aulas, mas nessa aula de hoje eu vou falar, né, pra vocês sobre a casa própria e a educação do filho, como que vocês podem se programar. Então, é fundamental incluir esses três itens no planejamento financeiro. Em japonês a gente chama esses eventos Raifu Iben to. Vou trazer pra vocês várias palavras em japonês, quero que vocês aprendam, porque eu, inclusive, eu gosto de falar isso lá no meu Instagram, que tem algumas palavras que deveriam ser ensinadas no curso de Nihongo. São coisas que são fundamentais na nossa vida e que vão interferir, sim, no seu bolso futuramente. Então, eu vou entregar isso pra vocês hoje. Então, quais são essas três ferramentas? São três planilhas, na verdade. A primeira é a planilha de planejamento financeiro, é a planilha de fluxo de caixa pessoal e balanço patrimonial. Coloquei também aqui em japonês, pra quem domina um pouco mais de Nihongo poder estar acompanhando comigo sobre o que eu estou falando. Porque tem coisas que é difícil traduzir ao pé da letra. Eu vou tentar, né, deixar o mais próximo do Nihongo. Mas o primeiro, em japonês, é Raifu Ibento Hyo, planejamento financeiro do Raifu Ibento, das eventualidades que tem na sua vida. O segundo é Kiashi Furou Hyo e o terceiro é Kojin Balanço Shito. Então, vamos falar primeiro sobre a planilha de planejamentos financeiros. Como que funciona essa planilha? Inclusive, essa planilha, inclusive, gente, eu deixei um link lá no Telegram. Lá no Telegram, no Telegram eu fiz um canal pra entregar pra vocês notificações, essas coisas, essas aulas semanais, né, e outras coisas. E eu deixei lá essa planilha e se você entrar na descrição do vídeo aqui de hoje, vai ter um link pra você entrar no canal do Telegram. Então, entra lá pra vocês conseguirem essas planilhas também. Aí a planilha vai estar assim, visualizar. Vocês precisam fazer uma cópia aí no dispositivo de vocês. Então, a planilha é essa, uma planilha de Excel, que você consegue entrar através do Google Sheets. Eu acho que precisa ter o Google. Aqui vai ter assim, arquivo, vocês vindo aqui e fazer uma cópia, vocês conseguem fazer uma cópia aí no Google Drive de vocês, tá? Então, faça uma cópia e esse é o dever de casa de vocês de hoje. Então, como que funciona essa planilha? Aqui vai estar ali, já coloquei, né, a partir de 2021, a partir desse ano. E aqui você vai listar as pessoas da sua casa. Dentro do curso também eu faço um planejamento financeiro, né, bem próximo a esse, só que eu uso alguns fundamentos próprios. E tem pessoas que têm a carteira separada, marido e mulher, tem carteira separada. Algumas pessoas fazem o planejamento sozinho. Porém, eu aconselho vocês fazerem juntos. Por mais que a carteira seja separada, o planejamento de vida, lembrando que isso aqui é Life Eventual, tá? Isso aqui é um planejamento de vida, né, os eventos que vai acontecer na vida de vocês dois, quem tem filhos e tudo mais. Então, façam esse planejamento juntos, mesmo que a carteira dos dois seja separada, tá bom? Então, aqui vocês vão listar o nome da pessoa, né, por exemplo, A, fulano, pai, o B, a mãe, o C, o filho, e quem tiver mais filhos, daí você vai incluindo aqui. Tá? Quem ainda não domina muito o Excel, você pode aqui, ó, inserir um pra cima. E vai listando aqui, incluindo mais linhas aqui. E aqui no ano, você vai colocar a idade dessa pessoa. Aqui daí, esse aqui é um exemplo, inclusive é um exemplo que eu tirei desse livro mesmo. Então, aqui você vai fazer de acordo com a sua casa. Vai colocar aqui, né, as idades, né, de cada pessoa. E aqui embaixo, você vai colocar o evento. O que que vai acontecer? Por exemplo, essa criança, essa criança C com 7 anos, ela vai ingressar no Shogaku. Então, aqui você vai colocar esse evento na vida dessa criança. Aqui eu coloquei, lembrando que eu tô fazendo um exemplo aqui desse livro, e no Japão tem essa tradição da mulher ficar em casa, e ainda mais quem, mulher japonesa, né, ficar em casa. E depois que os filhos ingressam no Shogaku, que ela volta a trabalhar, né. Então, nesse exemplo tem aqui, voltar a trabalhar fora. Mas aqui é o seu evento, da sua vida. Então, você vai colocar aqui o que que possivelmente vai acontecer. Se daqui 6 anos você pretende trocar de carro, você vai colocar assim, dessa forma. Vou trocar de carro. E planejem a sua vida até, né, até a idade que você pretende viver. Aqui tá até 69 anos, mas vocês podem puxar essa planilha mais pro lado. Eu pretendo viver até uns 80 anos. Então, você vai fazer o Rai Fui Bento Hion, né, o planejamento, a planilha de planejamento financeiro, vocês vão fazer isso. É a hora, realmente, de você sentar com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos também, e planejar a vida de vocês. Feito isso, nós vamos para a próxima planilha, que é a planilha de fluxo de caixa, que é onde a gente vai colocar o dinheiro ali. Então, como que funciona? Você vai listar ali todas as entradas e saídas, possíveis entradas e saídas. Lembrando que a gente tá fazendo um planejamento financeiro, são dados futuros, as possíveis entradas e saídas. E aqui você vai colocar a porcentagem também desse possível aumento da entrada ou da saída. Principalmente na saída, a gente pode colocar 1%, por exemplo, de inflação. Então, eu vou voltar aqui. Pra quem não sabe, inflação é o aumento do valor das coisas que nós compramos no dia a dia. Aqui no Japão, a inflação é bem mais baixa do que no Brasil. Então, se você tá no Brasil e quer fazer essa planilha, ou se, né, o que pode acontecer também, eu acredito na vida de muitos que estão assistindo aqui hoje. Se você daqui 10 anos pretende voltar pro Brasil, então essa porcentagem de inflação que você vai colocar no seu planejamento financeiro aqui, você vai ter que aumentar. No exemplo, tá, no exemplo, aqui tá 5 mil, mas significa 5 milhões. Então, a renda de A, né, do pai, no caso, aqui do exemplo, é de 5 milhões de ienes. E a esposa, como ainda não trabalha, tá zero. E no filho, óbvio, né, tá zero. Aí, depois de 2 anos, a mãe, no caso, ela pretende voltar a trabalhar. Então, aqui tá um valor de Rappiakuman, né, que é 8 milhões de ienes. Aí, vocês podem ver aqui, no exemplo aqui, eu coloquei esse exemplo de 1%. O que que isso significa? Se você for Seixain, você pode colocar uma porcentagem aí de possível aumento do seu salário. Aqui tá 1%, né, no exemplo, mas às vezes a sua empresa tem uma porcentagem um pouco maior. Então, você vai colocar esse aumento do salário, né, em base de porcentagem. Porque é uma coisa que a gente não sabe também, né, se o salário, ele vai realmente aumentar ou não. Mas aqui é um planejamento financeiro. Então, vocês podem colocar aí, se for Seixain. Se você não for Seixain, qual o raciocínio que você pode ter aqui? Estou fazendo um curso onde eu quero, né, aumentar o meu salário, né, pra aumentar o meu salário. Um curso de qualificação profissional. Então, ano que vem, meu salário provavelmente vai aumentar. Então, dessa forma, você pode, sim, aumentar o seu salário do ano que vem. Tá, então aqui você vai colocar a renda de todos. E embaixo, você vai colocar as despesas. Aqui eu coloquei, assim, bem, bem, assim, de acordo com o exemplo, né, mas você pode quebrar um pouco essas despesas também, de acordo com a organização que você faz aí na sua casa. Se você ainda não faz nenhuma organização financeira, né, anotar os restitos ainda, comece hoje mesmo. Tenha esse hábito. E o importante dessa planilha é que nós vamos calcular anual. Então, se você tem o costume de fazer isso mensalmente, é a hora de você pegar tudo isso que você fez durante esse ano e colocar no papel pra ver quanto que realmente de despesa você tem anual. A renda anual é fácil de saber porque você pode ver ali no seu Genseng o quanto que entrou no ano de 2020, por exemplo, né. Já as despesas, realmente, é você que vai ter que calcular. Então, aqui, temos no exemplo, 2 milhões e 400 de gastos do dia a dia, né, moradia 1 milhão e 200, educação, como essa criança ainda tem 5, 6 anos, ainda é zero, né, eu não lembro a partir de que ano que foi, acho que foi a partir de 2019, 2020, que a creche ficou gratuita a partir de 3 anos de idade, né, então, zero ienes, seguros. E vocês podem ver que aqui no gasto do dia a dia tem esse 1%, por causa da inflação que eu acabei de explicar agora, né, então, educação também tem mais ou menos 1%, porque ao longo, né, da vida dessa criança, os custos de educação vai aumentar, isso daqui a gente vai falar daqui a pouco. E o seguro vocês podem ver que não tem porcentagem nenhuma, por quê? Porque você fazendo o seguro de vida, hoje, né, você vai continuar pagando esse valor até o término do contrato, não é porque teve inflação que o valor do seu seguro de vida vai aumentar. Então, aqui o valor é fixo, né, automóvel também tem 1%, outras também 1%. Nessa planilha, eu esqueci de colocar a porcentagem aqui pra calcular aqui pra vocês, mas depois eu vou incluir. E daí aqui embaixo vai ter o total, o total eu coloquei, o cálculo. Daí aqui embaixo ele vai calcular automaticamente pra você, você não vai precisar fazer nada aqui. Daí aqui tem o total, a renda menos a despesa, o quanto que fica. Então, esse é o segredo, esse é o segredo, aumentar a sua renda e diminuir os gastos, pra que esse montante final aumente também, tá? Então, foquem nisso, aumentar a renda e diminuir os gastos. Aí aqui embaixo vocês podem ver assim, que tem assim, patrimônio acumulado, 1%. O que que é isso? Esse daqui é o tanto que você conseguiu juntar neste ano e o tanto que você já tem. Então, nesse exemplo, né, do livro, inclusive, tá assim, 3 milhões de ienes. Então, no ano seguinte, e é aqui que é uma mágica que eu quero mostrar pra vocês hoje. No ano seguinte, renda menos despesa deu 9 milhões e 200. Então, a lógica seria que fosse 39 milhões e 200, né, a lógica seria essa. Porém, se você investir esse dinheiro, nem que seja numa porcentagem de 1%, já ao invés de ser 9 milhões e 200, daqui já vai ter 9 milhões e 590. Então, aprendam a investir. Aprendam a investir o quanto antes, que isso daqui vai fazer a total diferença lá na frente. Só pra vocês verem, né, verem a diferença, tá? Aqui estamos em 2021 e 2029. Em 2029, investindo esse dinheiro, teríamos... É isso, né, mas se você não investir nada, se você simplesmente só ir acumulando esse dinheiro e deixando o seu dinheiro ali no banco, o que que isso vai acontecer? De vez de ser 14 milhões de ienes, esse daqui já diminui pra 13 milhões. É essa a mágica que eu queria mostrar pra vocês. Então, vocês vão fazer esse seu planejamento de vida, ver o quanto que vocês... Quais anos vão ter tais gastos, vão fazer esse planejamento de vida, vão planejar também o seu patrimônio da sua família e depois eu aconselho vocês, pelo menos uma vez por ano, ver esse patrimônio, esse balanço patrimonial. E o que que é o balanço patrimonial? O balanço patrimonial, aqui é um exemplo, tá, de balanço patrimonial. Lógico que você vai fazer aí de acordo com essa casa, mas, por exemplo, conta corrente tem 5 milhões, conta poupança 2 milhões, ações 1 milhão, fundos 500 mil, seguros 800 mil, isso daqui é importante, tá? Esses seguros é o seguro de vida, tá? O seguro de vida. O seguro de vida que você tem de resgate. Casa própria, né, que 20 milhões de ienes e automóvel. Aqui também é muito importante vocês prestarem atenção que esse valor que você vai colocar aqui do balanço patrimonial, o valor que você vai colocar da sua casa própria e do seu imóvel tem que ser o valor de agora, se hoje você colocar no mercado para vender a sua casa, por quanto você consegue vender, tá? Não é o valor que você comprou. Eu sei que dói ver, desvalorizar o valor da sua casa ou do seu carro, mas é o valor que você conseguiria vender a sua casa hoje. Clarice, como que eu vou saber? Como que eu sei disso? É só você ir nos sites de procura. Se você fosse comprar o mesmo carro que você tem agora, você vai lá no Guneto, vai nesses sites de carro. Se você for comprar o mesmo carro que você tem, ano, modelo, cor, que influencia também, por quanto você conseguiria comprar. Então, é esse valor que possivelmente você vai conseguir vender. Lógico que não, né? Lógico que você não vai conseguir vender esse valor, mas é só para você ter uma base ali, tá? Então, no total de patrimônio, né, teria isso. Porém, não podemos esquecer que a maioria das pessoas fazem o financiamento da casa própria e financiamento do automóvel. Então, isso você vai colocar aqui nesse lado direito. Todos os financiamentos e empréstimos que você tem. Você vai colocar aqui do lado direito. E aqui eu já coloquei um cálculo aqui para vocês. Então, ele vai calcular automático. Tanto que somou aqui, menos, né, o tanto que você tem de financiamento e dívida. E ele vai te dar aqui o patrimônio líquido, que é o tanto que realmente você tem de atual, tá bom? Então, periodicamente, façam esse cálculo. Vai ser assustador? Vai. Mas é para vocês entenderem. A gente tem a falsa sensação, fazendo, comprando uma casa própria, a gente tem a falsa sensação de que a gente tem um patrimônio daquele valor, mas, na verdade, não é, né? A gente ainda tem os financiamentos para pagar. Um conselho que eu tenho aqui para quem está me assistindo aqui hoje. Eu já fiz vários vídeos sobre compra da casa própria aqui no Japão. Talvez vocês me conheceram através de alguns vídeos desse. E eu já recebi comentários das pessoas falarem assim, ah, mas quando você faz a casa própria, tem um seguro de vida. Então, não compensa quitar antes a casa própria. Mas, imaginem só, se você não tiver esse daqui, o patrimônio líquido muda. Então, com esse dinheiro, você vai conseguir fazer muito mais coisas. Outra coisa também que influencia muito é a questão emocional. Crises, como a gente teve agora na pandemia, ou se você aprender, começar um negócio próprio, não tiver renda, o salário mensal todos os meses, o quanto que não é... Tranquiliza mais, sabe? Você não ter um financiamento, não ter que pagar um aluguel, não ter que pagar um financiamento, não ter dívidas. Isso tranquiliza muito mais o seu emocional e você vai conseguir fazer muito mais dinheiro com o emocional mais tranquilo. Então, é um conselho que eu tenho aqui pra vocês. Tá lógico que o certo é colocar no papel, ver se realmente compensa quitar essa dívida ou não, né? O certo é isso, mas pensando na parte emocional, o conselho que eu tenho que dar pra vocês é esse hoje, porque é o que funcionou muito comigo. O bônus que eu coloquei aqui nos slides pra vocês é do Telegram, né? Então, entre lá no Telegram, vai ter um link na descrição aqui. Entra lá no Telegram e pegue essa planilha pra vocês. Entra lá, é só você ir em arquivos, fazer cópia e fazer uma cópia aí pra colocar no seu Google Drive. E faça hoje mesmo, tá? Porque você acaba deixando pra depois, vai acabar não fazendo. Então, já aproveita que a sua mente tá fresquinha aqui da aula de hoje e faça. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho